Ave Maria, Ave Maria O homem do pala branco está chegando Olhando pro seu rebanho, estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas Está pedindo morada em seu coração Não é preciso ninguém lhe dizer quem é É só ter no coração muito amor e fé Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Ave Maria Eu não sou um pregador Não sou padre nem pastor Sou apenas um autor que canta a sua verdade Não creio em almas perdidas Porque alguém com as mãos erguidas Vai chegar além da vida Ele vai voltar de novo para o seio do seu povo O homem do pala branco está chegando Olhando pro seu rebanho Olhando pro seu rebanho, estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas Está pedindo morada em seu coração Não é preciso ninguém lhe dizer quem é É só ter no coração muito amor e fé Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Ave Maria 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 Ave Maria